Brasileiro e com cidadania americana, Marcos, que está de passagem pelo país, aceitou o convite da Guarda Municipal de Mariana para explicar sobre o policiamento comunitário. O objetivo da Polícia Comunitária é trabalhar com a comunidade, porque na verdade quem tem o poder é o povo. Então essa harmonia entre a polícia e a comunidade é fundamental para um policiamento mais eficaz. Nós tentamos desenvolver comitê, vários grupos dentro da comunidade, trabalhando com a polícia. O objetivo da palestra é aprimorar o conhecimento da Guarda Municipal e mostrar como agem as polícias americanas. A partir daí, retirar o que pode ser aplicado na realidade brasileira. Vou falar um pouco sobre as diferentes polícias e jurisdições nos Estados Unidos, com a polícia local, que seria a Ciri Polícia, que é a Guarda Civil, sobre o xerife, FBI e a ATF. Nós temos que aprender um com o outro. Na verdade, eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Então esse intercâmbio de informações, principalmente sobre a polícia completa, é fundamental, o que nós praticamos nos Estados Unidos. Queria quebrar essa barreira entre polícia e comunidade, e sim trabalharmos juntos. Estiveram presentes as Guardas Municipais de Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara e Itabirito. Também o Corpo de Bombeiro Civil, Conselho Tutelar, Assistência Social, Vigilância Patrimonial, alunos de Direito da Unipac, além de autoridades. Esse tipo de reciclagem é feito de forma constante na Guarda, que visa aprimorar as habilidades. A ASGUM, ela representa os guardas da cidade de Mariana, e uma das nossas propostas era trazer conhecimento para os guardas, né? Hoje trouxemos aí o Marcos Bonfim, que é um policial da Carolina do Norte, e o próximo passo da gente agora é buscar o treinamento para que os guardas possam estar armados. Quem esteve presente no evento pôde entender a diferença entre os tipos de policiamento americano, bem como a importância da polícia completa, que é o envolvimento direto nas comunidades, bairros, indo muito além do serviço atual. O guarda municipal é que já faz um trabalho na cidade há 13 anos. O Marcos Bonfim vem trazer um conhecimento aí de polícia de primeiro mundo, de segurança, que já vem dando certo aí, e é padrão mundial aí nos Estados Unidos, e vem trazer um pouco desse conhecimento para a gente, para estar agregando a corporação aí, e a gente está podendo, está levando o máximo que a gente puder aplicar no dia a dia, no nosso trabalho. E aí O Marcos Bonfim vem trazer um trabalho na cidade,